Música Os primeiros sistemas de lançadores de foguetes desenvolvidos na Alemanha foram projetados para disparar tanto projéteis carregados com substâncias venenosas quanto projéteis contendo uma composição formadora de fumaça para criar paredes Isso reflete no nome alemão de seu primeiro lançador múltiplo de foguetes de 150mm, o Nibelwelf Na Alemanha, o desenvolvimento de sistemas lançadores de foguetes começou no início da década de 1920 Quando foram criadas essas armas, os alemães levaram em consideração a experiência da Primeira Guerra Mundial e o uso de agentes químicos de guerra Essas armas não estavam sujeitas às limitações do Tratado de Versalhes que deu à Alemanha a liberdade de desenvolvê-las Morteiros de vários canos, como o Nibelwelfl 41 e o Nibelwelfl 42 foram os exemplos mais famosos dessas armas alemãs na Segunda Guerra Mundial Os soldados soviéticos chamavam eles de Vaniusha Enquanto outras tropas aliadas os apelidaram de Mimigritante por causa do som característico criado pelos projéteis voando Inicialmente, os Nibelwelfl foram criados para o uso de armas químicas mas na verdade eram usados para disparar projéteis altamente explosivos O Nibelwelfl 41, adotado em 1940, tinha 6 canos de 158 milímetros e disparava projéteis de 79 a 86 libras a uma distância de 6 quilômetros e a frequência de disparos era de 0,6 tiros por segundo para carregar todos os 6 projéteis levava cerca de 1 minuto e meio e exigia 4 pessoas A versão seguinte, o Nibelwelfl 42, tinha 5 canos e disparava projéteis de 210 milímetros com um peso de 249 libras ao alcance de quase 8 quilômetros Mais tarde, os alemães começaram a produzir e a utilizar o Nibelwelfl de 15 canos de 150 milímetros Em abril de 1943, um sistema de lançadores de foguete múltiplos autopropulsado foi acrescentado ao arsenal do exército alemão Foi chamado de Panzerwelfl 42 e a sua base era um semilagarta SD-KFZ3 e o lançador tinha 10 canos que disparavam foguetes de 150 milímetros Foi montado numa plataforma giratória colocada numa cúpula blindada dando aos alemães a capacidade de girá-lo em um círculo horizontal As munições para o SD-KFZ4 incluíam 20 foguetes Cada unidade também estava armada com uma metralhadora adicional MG34 ou MG42 e a equipe consistia de 4 pessoas Durante a produção em série de 1943 a 1944 foram produzidos 296 lançadores SD-KFZ4 e foram utilizados pelas tropas alemãs até o final da guerra Além disso, com base no Katyusha, os alemães criaram um lançador de foguetes de 80 milímetros O lançador que tinha 48 foguetes foi montado no chassi do carro blindado alemão SD-KFZ4 Entre os soldados da Wehrmacht, esse lançador chamava-se Órgãos de Himmler E assim, mais uma vez eu vou ficando por aqui Espero muito que você tenha gostado do vídeo E se gostou, não se esquece de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o poderoso sininho de notificações Dicas e sugestões para os próximos vídeos você pode deixar aqui embaixo nos comentários Eu me chamo Claudinei e te desejo um excelente dia E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.